Com entrada privativa para os convidados da FIFA, eles poderão assistir com aquelas poltronas, com todo o conforto, e nós vamos tentar inovar um pouco. É fazer com que os convidados ocupem os camarotes que hoje começam a ser, que recentemente começam a ser, onde começam a ser instalados, instalados em algumas lojas, acho que o Wanderlei conhece, né? Conheço. Santo Paulo. Elas funcionarão na época da Copa? Acho que não, né? Não funcionaram. Não funcionaram. Existe um critério da FIFA para não identificar a loja. Entendi. Mas a localização é muito boa, né? E o conforto é muito grande. Então, os convidados ficando, imagina, dentro desses espaços, é uma coisa inovadora. Nenhum estado do mundo tem isso. Sim. Então, são 420 lugares assim e 80 no andar de cima para os super VIPs. Ainda nesse, nós estamos falando do anel superior, não é isso? Tem o anel superior da arquibancada, aquele que fica abaixo da arquibancada. Fica abaixo. Estamos falando desse anel, né? E que o São Paulo vai transformar aquele anel do térreo em Morubi Concept Hall. Significa um hall muito bonito e, a partir do hall, dá acesso para os camarotes e, do lado contrário, na divisa do estádio, vitrines. Então, vai ficar um hall muito bonito. Os camarotes para um lado e as vitrines do outro lado. Entendi. Isso deverá, todo esse hall deverá ficar concluído até o fim do ano. Deste ano, 2009? É. 2009. Quando estiver pronto o projeto que foi feito pelo senhor, arquiteto Rui Otak, que está conosco ao vivo, na Jovem Pan Online, rádio com imagem, na grande rede de rádio brasileira e também pela internet para tantas partes do mundo. Quando tudo ficar pronto, qual é a previsão? 2014 ou antes para a Copa das Confederações? Para as Copas das Confederações, que é um ano antes. 2013. Mas a FIFA solicita que os estádios sejam concluídos em dezembro de 2012. 2012. Entendi. E para quantas pessoas? 62 mil pessoas. Quer dizer, o Morumbi todo vai ser adaptado, vai se transformar num estádio moderno, seguindo o caderno de encargos da FIFA e terá, então, a partir daquele momento, quando estiver pronto, capacidade para 62 mil espectadores. Perspectadores. Perspectadores sentados com assentos confortáveis e de acordo com a anatomia humana. Entendi. O que significa isso? Que não é um simples banco... Para um homem elegante, para o senhor, vai funcionar. Para alguém mais pesado como eu, também funcionará. É isso? Porque a largura é 50 centímetros, que é uma largura boa. Hoje, os estados mais antigos do Brasil têm 45, 42 centímetros. E o encosto. Ah, com o encosto. Com o encosto. Entendi. E 10 mil dessas cadeiras já estão implantadas. No jogo anterior de São Paulo, no Morumbi, foi a estreia. E foi um sucesso, Vanderlei. Porque o São Paulo está vendendo a cadeira por jogo ou por carnê por todo o campeonato, recém-iniciado. Entendi. Então, o que eles compraram para o campeonato? Chegaram ao estádio, no primeiro jogo do campeonato, duas semanas atrás, foram conduzidos ao seu lugar numerado. E ele escolheu, porque aparece na tela onde ele quer sentar, ele escolheu o lugar. Ele é conduzido por uma recepcionista. Entendi. Na hora que ele foi sentar, está o nome dele escrito aqui. Porque ele comprou para o campeonato todo. Entendi. Durante toda aquela competição, toda aquela temporada. Esse lugar é dele, até o final do campeonato. Com o nome escrito. No Brasil, é uma inovação tão boa que assusta. Você tinha que ver as pessoas, quando viram o seu nome gravado aqui, fotografando o celular e passando para os amigos. Olha aqui o meu nome na cadeira. Entendi. Quais as outras introduções, adequações que o senhor introduziu, ainda nessa área de anéis? Então, essa área do térreo vai ficar uma área muito bonita. E é uma... É o São Paulo usando estádio em dias normais de semana. Entendi. Porque tem livraria, restaurante, café... Vai virar um shopping. Vai virar. Já está virando. Por exemplo, uma das lojas de material esportivo é a Riboc. Tem no Brasil uma dezena e tantas unidades. A unidade que mais vem no Brasil é a que está no Morumbi. Que não tem loja para a rua. É loja dentro do estádio. É, vira um centro de visitação e as pessoas passam pela loja. E arquiteto Rui Otaki. E aquilo que o público sabe que muita gente não dá importância. Que é aquilo que vai embaixo da terra. Tem muito administrador que não gosta de mexer porque não mostra a obra. Ninguém fica sabendo que ele trabalhou e investiu muito dinheiro. Mas instalações elétricas, sanitários, o que o senhor pensou e o que está no projeto? O estádio Morumbi não vai ser fechado. Porque é um estádio particular. E não pode ficar um ano ou dois anos fechado. As obras vão acontecer com ele trabalhando. Portanto, para que isso possa acontecer, nós dividimos o Morumbi em fatias. Então, por dois meses, essa fatia fica bloqueada, mas libera todo o resto. Depois passa para outra fatia e assim por diante e dá a volta no estádio. Então, as reformas de várias dependências, como banheiros, vai obedecer a isso. E os banheiros serão como? Serão bem modernos, com uma cerâmica de primeira linha, o lavatório onde se lava a mão de mármore, iluminação muito boa. Será um banheiro de primeira linha. No mesmo patamar que se encontra em estádios, vamos recuar na última Copa, por exemplo, a Copa da Alemanha. No mesmo patamar, o senhor diria, melhores? No mesmo patamar. No mesmo patamar. E é essa parceria que o São Paulo está conseguindo acertar, conseguindo concretizar. E a primeira parceria importante foi com a Visa. Sim. Então, vários desses itens que eu acabei de falar já são da parceria com a Visa. E outra coisa importante nessa parceria é que o acesso, a compra de ingressos é por internet. Então, não tem mais bilheteria. Não tem bilheteria para aqueles que compram carneiro. E compra por internet, ele pode até comprar o lanche já. Quando ele vai entrar no estádio, passa o cartão e já sai identificado o lanche, se ele comprou o lanche. Entendi. E com isso, o acesso fica mais fácil, praticamente se elimina a questão do cambista, porque o comprador desse carnê pode comprar no máximo cinco ingressos e todos precisam entrar juntos com ele. Eles são os amigos ou familiares. O projeto que o senhor fez apresenta um investimento de quanto? Isso foi parceria com a Visa. Não, não, mas no conjunto, para...